Música Sejam bem-vindos à resolução do exercício sobre espectro de massas Então ele fornece para a gente esse espectro de massas que seria esse gráfico e a primeira pergunta que ele faz para a gente é descreva um espectrômetro de massas Então o espectrômetro de massas será o equipamento que registra espectros de massa Como que funciona um espectrômetro de massas? Nós sabemos, de acordo com esse gráfico aqui que o elemento químico é caracterizado pelo seu número atômico Então tendo o mesmo número atômico nós temos átomos pertencentes a um mesmo elemento Porém, para o mesmo elemento é possível massas diferentes Nós temos então a existência dos isótopos átomos de um mesmo elemento com massas diferentes Um espectro de massas A gente consegue ver num gráfico como esse ele fala que esse é um espectro para o elemento desconhecido E que E existe na forma de quatro isótopos diferentes quatro possibilidades de massas diferentes para os átomos do elemento E E nós temos aqui as suas intensidades relativas Então, num espectrômetro de massas nós colocamos lá a nossa amostra no caso seria a amostra de um elemento E esse elemento desconhecido e primeiro a amostra passa por um ionizador Existem várias maneiras de você ionizar átomos ou moléculas de uma amostra qualquer Acho que a mais simples seria removendo elétrons da amostra Aí você pode pensar que o átomo ou a molécula que perde elétrons perde cargas negativas e assume, portanto, uma carga positiva Então, ionizar seria isso pegar um átomo ou molécula neutra e, de alguma maneira, conferir uma carga final àquela espécie A espécie, então, carregada ionizada é submetida a uma região de campo elétrico ou magnético Quando uma espécie carregada é submetida a essa região de campo ela vai descrever uma trajetória de circunferência E essa trajetória obedece essa equação Ou seja, o raio da circunferência descrita é proporcional à massa da partícula Ou seja, no caso da existência de isótopos eu consigo separá-los porque como eles possuem massas diferentes o raio da circunferência da trajetória será diferente Então, átomos mais pesados vão descrever uma trajetória de circunferência de raio maior e eu consigo separar, por exemplo de átomos mais leves do elemento E Então, basicamente é assim que funciona um espectrômetro de massas A gente pode escrever assim que partículas carregadas são submetidas a uma região de campo elétrico e magnético e descrevem trajetória de circunferência cuja massa é proporcional ao raio da partícula Então, aí nós temos a resposta do item A do exercício O item B ele pergunta qual é a abundância isotópica aproximada de E Então, basicamente a gente sabe que existem quatro isótopos aqui Quantos por cento eu tenho do isótopo com massa 204? E 205? Assim por diante Nós temos no eixo Y aqui a intensidade relativa de cada um dos isótopos Então, a ideia seria entender quais são as porcentagens relativas entre cada um deles você vai usar o seu gráfico para tirar essa conclusão Então, tá Para eu tirar a relação entre as intensidades relativas entre a altura desses picos Eu posso, por exemplo, usar essa informação do eixo Y Só que aqui tem muito zero É difícil trabalhar Começa a ficar complicado confuso trabalhar com tantos zeros Quando eu vou trabalhar com a relação eu posso, por exemplo, aqui no meu eixo Y por comodidade cortar cinco zeros de todo mundo de maneira a trabalhar com números menores Então, mais fácil de fazer a conta Aí eu vou simplesmente tentar achar aqui qual é a intensidade relativa de cada um dos isótopos É claro, né? Nós estamos esperando aqui valores aproximados Aproximados Então, no nosso item B Eu posso dizer que o isótopo 204 de E apresenta uma intensidade relativa de 18 Por exemplo O isótopo 205 de E apresenta uma intensidade relativa de 230 Apenas consultando o gráfico aqui O isótopo 206 de E apresenta uma intensidade relativa de 22 Pode ser? E o isótopo 208 O mais pesado deles apresenta uma intensidade relativa por exemplo de 3 Esses são valores relativos Eu posso somá-los para saber qual seria a intensidade total dos 4 isótopos juntos Quando eu somo isso aqui eu chego no número 73 Então essa seria a intensidade total de todos os isótopos juntos Para você encontrar nessas alturas relativas Nesse caso a gente usou os valores do próprio gráfico Mas mesmo que não tivesse nenhum número aqui no nosso eixo Y você pode encontrar as alturas relativas dos pipos com a sua régua Então você vede lá quantos centímetros tem por exemplo o primeiro pico o segundo pico e assim por diante O que importa é você encontrar uma maneira de enxergar as intensidades relativas de cada um dos sinais Então tá 73 é a nossa intensidade total Então 73 corresponderia a 100% nossa intensidade total Aí eu posso pensar que 18 então estaria associado a porcentagem do isótopo 204 Posso fazer essa régua de 3 e chegar no valor de 24,7% do isótopo 204 30 está associado a intensidade relativa do isótopo 205 Então fazendo essa regrinha aí eu chego na intensidade na porcentagem do isótopo 205 como 41,1 Então 22 seria a porcentagem do isótopo 206 Fazendo essa quantia aí nós temos 30,1 E aqui 3 está associada a intensidade do isótopo 208 Portanto fazendo essa regra de 3 a gente chega na intensidade do isótopo 208 Vale a pena depois que você fizer essas contas todas você dar uma somada para ver se dá 100% Porque às vezes a gente faz alguns arredondamentos e não chega a 100% Então é importante que a soma de todos os isótopos é claro corresponda a 100% sua intensidade total Então com isso eu sei para as 4 possibilidades isotópicas do elemento E qual é a distribuição a porcentagem de cada um deles Com isso a gente conclui o item B e finalmente no item C ele pergunta qual é a massa atômica do elemento E Então a massa atômica é claro ela vai ser influenciada por cada um dos isótopos que tem a sua massa e por cada uma das abundâncias relativas das porcentagens deles Dessa forma para descobrir a massa atômica do elemento E eu tenho que fazer uma média ponderada que vai levar em consideração a massa e a porcentagem de cada um deles Então fazemos assim eu tenho 24,7% do isótopo com massa 204 Então essa é a contribuição dele mas eu tenho 41,1% do isótopo de massa 205 e assim vamos tenho 30,1% do isótopo 206 e para fechar eu tenho aqui apenas 4,1% do isótopo com massa 208 Como eu trabalhei aqui com porcentagens então eu divido tudo isso aqui por 100 está em tudo por cento e aí fazendo essa conta essa média ponderada eu descubro a massa atômica do elemento Eu cheguei aqui em 205,2 unidades de massa atômica É claro é possível que você chegue em um valor próximo mas não igual a esse porque a gente faz aqui algumas aproximações diferentes mas esse seria o valor aceitável dentro do gráfico que é proposto Uma outra pergunta final que ele poderia fazer para a gente é quem é esse elemento desconhecido quem é o E aí é claro uma vez conhecendo a massa atômica do E eu posso ir à tabela periódica e ver de repente qual é o elemento químico que apresenta massa atômica igual ou próxima ou mais próxima dessa encontrada ok então com isso a gente termina a resolução do exercício sobre espectro de massas que é o o o o o o o o Obrigado.